A gente está pensando em sortear esse shapezinho aqui, o que vocês acham? Alô, oh daí mano, oh, cola aí, cola aí, não tem ninguém na pista, cola aí mano, para nós dar um rolê. Ah mano, estou sem shape, shape para apoiar eu estou sem mano, estou sem, estou sem, está foda de ter shape. Falou mano, falou. Onde é que eu vou esconder essa parada aqui, eu vou esconder esse shapezinho. Onde é que eu vou esconder essa parada aqui, eu vou esconder essa parada aqui, eu vou esconder essa parada aqui. Daí eu cliquei o shape, tá ligado? Ah, cliquei o shape? Cliquei o shape. Uau, mano. Isso aí, cadê os parafus de base? Os parafus de base, mano, é que aqui não aperta a rosca, os parafus que eu tenho lá em casa, não aperta a rosca, é muito velho, tá ligado? Daí faltam esses quatro aqui. Isso é para andar assim nem ando, é melhor nem andar, tá ligado, skate, isso é para andar assim com o parafuso faltando. Isso aí só faz mal, tá ligado? Não, mas eu tenho um sonho, cara. Tenho um sonho? Então já desiste, já desiste do sonho porque se andar assim já desiste do sonho, já desiste. Na moralzinha, desiste porque faz não decepcionar depois, né? Fica ruim decepcionar depois, né? É foda. Estou aqui, mano, estou aqui. Não tem ninguém aqui na pista, só está eu aqui, para nós andar. Vem aí, vem aí para nós dar aquele rolezão. Estou sem shape, estou sem shape. Estou sem, estou sem. Pode crer, pode crer, vem aí. Ô, mano, você vai perguntar para eu responder esses shapes aqui. Nossa, mano, é o meu rolê, tá ligado? Eu quebro muito shape, eu gosto de andar sempre com um reserva. Não tem um, não sabe? É que tu é daqui da pista e tu não sabe o lugar, mano, para esconder o shape. Não, mano, nós nunca escondimos shape na minha vida. Para que eu vou esconder shape se nem para mim eu tenho? Ah, mano, para que tu não sabe aí. Tá louco? Vou achar um lugar para esconder aí. Vou dar aquele rolê. Ô, mas se fosse eu parava, mano. Parava. Como é que tu não tem nem tênis para andar, né? Não tem nem tênis, já fica ruim. Aí fica ruim, né? Fica ruim. Se eu fosse tu, já até desistia, né? Pois é, mano, mas eu não tenho condições de comprar tênis, tá ligado? Não anda, mano. Não tem condições, não anda, tá ligado? Não tem condições. Como é que tu não tem um tênis? Tênis? Os tênis aqui. Mano, se tu quer um tênis, vai lá e compra, mano. Compra. Pega e compra, tá ligado? Compra. Pega e compra. Porque se tu não comprar, tu não vai conseguir nunca, mano. Olha o pai me ligando, mano. Alô, pai. Oi. Comprei o tênis, comprei, comprei o tênis. Sim. Tô indo aí, tô indo aí, tá. Tá bom, pai. Comprei, comprei no cartão, hein? Débito, é. Então, é? Comprei. Tô indo aí? Não, tô chegando aí já para te dar uma... Tá. É, né? Não tem ninguém na pista, então já tô indo aí. Tô indo aí. Só convidei meu amigo para vir, mas esse pai nem vai vir ali, querido, no shape. É, né? Eu não vou dar, né? Vai, é, pode, né? Tá, mas tô indo aí. Pelo menos eu trabalhei, mano, para comprar uma skate. Trabalhei, mano, e vou trabalhar muito mais para comprar o melhor, mano. Eu vou conseguir, cara. Eu tenho um sonho. Mas essas coisas aí me deixam desanimado demais, mano. Pô, por que tem gente assim ainda, cara? Eu creio, eu tenho fé, posso acertar o neguinho de mar e turipando, cara. Contato a ti. Tô. Tchau! 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 Deus maravilhoso Obrigado por mais esse dia Isso aqui é alimento Salmos 40 Esperando, esperei em Deus Sabe que sim Fica jovem Que a gente tem que esperar O tempo de Deus O tempo de Deus O tempo que Ele quiser te dar aquilo que você deseja Ele vai te dar É só ter calma, paciência E é isso, é pra vocês também Isso não é um vídeo qualquer um não Estou falando pra vocês Espera em Deus Que tudo que você quiser conquistar Só Ele pode te dar Oh Jimmy Oh Jimmy E aí mano, de parada né Oh bora dar um rolê Rolê Ah mano, começou a chover agora Começou a chover agora Vai parar, vai parar Talvez ir de skate Começou a chover Só sair de casa Tava bem bom pelo tempo Vai mano, de parada Beleza então Vou indo lá dar um rolê Vai lá chuva Vai parar Vai mano, acabou para Não, esse louco só vem me chamar quando tá chovendo Meu Deus Que sentido, estilete cara Eu não vou botar lixa hoje Pô cara Como que eu faço um balu desse Vou ter que voltar pra casa de novo Eu achei Eu achei Caralho mano, vem do joelho Filha da puta Chegou o inicio Ah mano, muito é burrice Muito é burrice, vou tentar de novo Ah mano, dei do lado ao contrário da pireca É do outro lado Esse tênis não tá Não tá me satisfazendo esse tênis Oh, daí mano, tá fazendo o que aí? Mano, tô fazendo botar lixa Só que eu esqueci do estilete Oh, deixa que eu coloco por aqui essa lixa Oh, eu já coloco já Meu Deus Oh, foi sem querer Meu Deus Mas eu consigo colocar Sai Eu coloco, eu coloco Eu tenho um cortador de unha Eu coloco o cortador de unha Porra cara, o que você fez na minha lixa? Pode deixar comigo que eu vou Coloco isso aqui ó Cortador de unha Só cortar as pontas aqui ó Ih, cortador de unha mano Não viaja, tá até louco Eu coloco Bá, mas tá dando um rolêzinho ali Não me acostumei com esse tênis Não me acostumei Com esse tênis aí Não me acostumei, mano Não me acostumei, andava com o outro Ela é melhor, parece Esse aqui não Tô acostumado Como é que eu vou dizer que ele é bem bom? Tô acostumado Tá Ele é bom É bom pra dar Olha aqui ó Sai esse por aqui A gente já falou que serve Trave de ar Lógico, meu mano Teu pé tá suadinho lá naquele esquema Aqui ó Entra ar pra ficar suave É bom mesmo É bom, muito bom É de skatista né Eu vou sair perdendo, mano Porque eu gosto desse tênis Bastante Ufa, bem certo no pé Parece que fez o formato Parece que fez o formato Assim que é bom pra andar de skate Assim que é bom Tá fechado então, mano Troquemos Fechado? Troquemos Tá, ó mano Deixa eu colocar essa lixeta Deixa eu colocar essa lixeta Deixa eu colocar ela Coloca Coloca Beleza Sai daí Deixa eu sentar aí Que eu coloco ela bem certinho Mano, vou te ensinar a colocar lixa Vou te ensinar Mano, não estraga a minha lixa Pelo amor de Deus, cara Minha lixa, mano Não, não é normal Acontece isso Que isso? Não acontece não, mano Acontece, mano Acontece Porra, cara O que tu fez, mano? É por causa da lixeta que tu rasgou Eu rasguei Mas é bem eu que rasguei, né É só largar isso aí Oh, não, não, não Tá rateando, mano Tá rateando, mano Não, tô rateando, cara Melhor que isso Nunca Nem lógica Não tem como Melhor que isso Tu vai estragar a minha chavezinha mesmo, né Por que, mano? Vai estragar a minha chavezinha, mano E o que é isso? Porque não é assim, mano É pelo outro lado, cara Para, mano Para Esse adesivo é que tu vai colocar Vou atrás, né Atrás do chefe Vou colocar depois Esse adesivo é bom pra diferenciar No uso do teito, tá ligado? Não, na lixa não, mano Tá, então tu monto, então, mano Então tu pega e monto Monto, monto mesmo, mano Pega e monto, ó Monto mesmo, mano Chegou, tá muito chato Chato Olha o que tu fez no mais kit, mano Chegou Então, Marotation Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, mano Se você gostou desse vídeo Não se esqueça Deixe seu like aqui embaixo Se inscreve no canal E compartilha com seus amigos, rapaziada Não esqueça também De comentar aqui O que você achou do vídeo É isso daí, mano Não esqueça de arrebentar o like Deixar muito like, mano Mandar pra turma E comentar aqui embaixo, mano Lembrando, rapaziada A gente fechou uma parceria nova Com o Shape de Maple Da Rod Light, mano Rod Light Então, mano O link vai estar aqui na descrição Use nosso cupom lá Frete grátis Acima de 200 reais Frete grátis, mano Usando nosso cupomzinho, ó Shape de Maple Vale muito a pena, mano E a gente E é Maple, mano A gente tá pensando em sortear Esse shapezinho aqui, ó O que vocês acham? Vote na enquete aqui em cima E lembrando, rapaziada Vote aqui na enquete também Que a gente tá com um editor novo De vídeo, mano Vote aqui Vamos ver se vocês gostaram Da edição dele ou não E lembrando, rapaziada Estamos precisando também De um cameraman, mano Isso mesmo O cameraman pra filmar nós Porque vocês estão vendo Que a gente tá filmando com o tripé Tá ficando uns ângulos Meio diferentes, mano Mas a gente vai mudar isso A partir do próximo vídeo Já vai ter um videomaker aí com nós E vamos com tudo, mano Não esqueça de arrebentar o like Ir lá na Rod Light No site Que vai estar aqui na descrição Usar nosso cupom Shapezinho de Maple Classiqueira Esse aqui eu acho Que a gente vai sortear, mano Eu acho que a gente vai sortear esse shape Até o próximo vídeo marotejo Até o próximo vídeo Tchau Obrigado.